Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o técnico em edificações Clevis Souza. Eu vou fazer esse vídeo hoje para falar sobre esse produto, é o Calfix M7 Evolution. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Adriano e ao Flávio que fizeram a gentileza de me enviar o produto para que eu pudesse fazer esse teste e ver como é o comportamento dele ali na obra mesmo. O Calfix M7 Evolution está tendo um grande crescimento no meio da construção de painel monolítico em EPS devido às propriedades que o produto tem de ser plastificante, de ser redutor de fissuras, de ser redutor de água e também ele promove aderência. Então no EPS ele faz uma grande diferença, uma grande diferença, desculpa. Esse vídeo que eu estou fazendo, eu vou fazer um teste para a argamassa de assentamento de blocos de cimento. Então estamos aí preparando a massa de areia e cimento. Pessoal, eu não vou falar de proporções porque isso, conforme o próprio manual que eu vou deixar na descrição, ele orienta conforme a realidade de cada obra, seja para assentamento de bloco estrutural, seja para assentamento de bloco de vedação, para concreto, para impermeabilização. Então eu fiz um preparo mais adequado para o uso que eu estou fazendo, tá? Então eu vou falar no final das impressões que eu tive da argamassa. Bom, a argamassa pronta, vocês podem notar que ela está com a consistência um pouco seca ainda, mas aí o pedreiro vai dosando ali na hora do uso mesmo, aos poucos. Bom, aqui está o pedreiro assentando os blocos com o uso da palheta. O traço que estávamos usando anteriormente era um traço que já atendia quanto à resistência, à união dos blocos. O que a gente estava precisando era um pouco mais de liga, até mesmo para esse uso do bloco estrutural com o uso da palheta. Isso ajuda demais o andamento da obra. Para esse uso, o CalFix M7 Evolution atendeu muito bem, o pedreiro ficou satisfeito. As outras qualidades do produto nem foram levadas em consideração para esse uso. O que a gente esperava mesmo era ter um pouco mais de liga na argamassa. E é impressionante o pouquinho que a gente colocou ali na mistura de areia e cimento. Bom, pessoal, é isso. Acredito que não há por que se estender muito nesse vídeo, porque o produto é de uso muito simples, muito prático. É um negócio ali para o dia a dia da obra mesmo, para ter disponível para todas as etapas, desde o concreto da fundação até o reboco final. Espero que essa dica aí possa contribuir no dia a dia da sua obra também. Considere se inscrever nesse canal. Um abraço e até mais. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.